Olá pessoal, sou eu de novo, Ricardo Felgueira, e neste vídeo vocês vão aprender como dizer quando isso se trata no português brasileiro. Nós usamos esta expressão para apresentar um novo tema ou um novo aspecto de um tema que estamos falando. Vamos ver algumas frases. Quando se trata de comida e arte, São Paulo é sua melhor escolha. Quando se trata de talento, idade não importa. Quando se trata de cozinhar bem, ele é o primeiro nome que vem à cabeça. Quando se trata de aprender um novo idioma, ter um bom método faz toda a diferença. Agora eu quero mostrar-lhe uma expressão equivalente para quando se trata de. Quando o assunto é comida e arte, São Paulo é sua melhor escolha. Summing up, quando se trata de, plus verb in the infinitive. Quando se trata de trabalhar, quando se trata de, plus noun. Quando se trata de trabalho, that's it, guys. Thanks for watching. And see you next week. Tchau!